Sou romero nordestino, devoto de meu padrinho Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei Juazei e a mãe de Deus das Candeiras Pois visitei Juazei e a mãe de Deus das Candeiras Meu pade Cício Romano me proteja todo dia Rezando o santo rosado que impede a Virgem Maria O romero pediante na vida não se aperreia Vem meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras Vem meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras Meu filho estava doente e o médico desenganou Fiquei desorientado, sua mãe bastante chorou Levando vela na mão na hora a mente vagueia Jesus veio em meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras Jesus veio em meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras Meu filho hoje está vivo, se chama Cício também É doutor de anel no dedo, honesto, vivi muito bem A luz que vem lá do céu, a sua estrada clareia A luz vem de meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras A luz vem de meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras A luz vem de meu pade Cício Romano e a mãe de Deus das Candeiras